Se a gente liga, a seta também é sequencial. A gente tem aqui, ó, seta no Angel e na barra de LED. Ó, aqui a gente tá na luz baixa, agora eu botei ele bem baixinho ali, ó. E agora a luz alta. Olha que pancadão. Tá muito forte, cara. Vocês tão loucos. Olha, você tá doido. Olha que pancadão. Aqui é dois, né, galera? No mesmo tempo fazendo alto e baixo. Muito forte. E aí, turma? Hoje a gente vai fazer um projeto top, galera. De um Corolla. Qual Corolla vocês acham que é? Fica ligado aí até o final do vídeo que vocês vão gostar desse projeto. Aqui a gente tem um farol de um Corolla totalmente original. Aonde ele usa a lâmpada aqui no farol baixo. Um HB3. Não, um HB4 no farol baixo. E um HB3 aqui no farol alto. Lâmpada T20 aqui no lugar da seta. E lâmpada T10 aqui na lanterna. Esse farol é um farol novo. E a gente vai estar desmontando ele. Pra gente fazer a instalação de projetores bilé de laser nesse farol. Esse farol vai receber dois projetores bilé de laser. Simultaneamente fazendo baixo e fazendo alto. Então eu acredito que vai ficar assim. Um projeto bem forte. E a gente vai mostrar aí questões de como que a gente faz pra fixar ali. Alguma coisinha. Como que a gente alinha esses projetores. E se você também quiser aprender mais a fundo. A gente tem a nossa área aqui no Instagram. Onde a gente ensina a galera por apenas R$50 por mês. Só ver os stories. Quem tá aqui cadastrado. Minha lista dos Close Friends aqui. Tem a galera aqui participando. Então se você quer participar. Assina lá. Você vai pagar R$50 por mês. Pra aprender ali o nosso conteúdo. De como que a gente faz a instalação dos projetores. A gente dá várias dicas aí. De todo o nosso trabalho. Hoje a gente tá fazendo aqui. Esse farol desse Corolla. Que a gente vai gravar aqui pra galera ver. Questão de alinhamento. De foco. Isso aqui é de um up. Que eu ensinei a galera ontem. E também questão aqui. De abertura. Qual temperatura. Vamos lá. O farol da Hilux aqui. Que a gente tá fazendo também. Então isso aqui você vai pagar R$50 ali por mês. E vai aprender a fazer esse trabalho. Ou se quiser também. Não perder tempo ali. E aguardar. Porque geralmente pra você tá craque ali. Pra fazer um retrofit. Você vai demorar ali. De quatro a cinco meses. Pra tá aprendendo realmente. De fato ali. Os pulos do gato ali. Que a gente ensina no nosso Instagram. E se você quer fazer um retrofit básico. Clica no link na descrição do vídeo aí. Retrofit básico. Tem um cursinho. Só pra fazer um retrofit. Onde a gente ensina ali. A instalar um projetor de moda bem simples. Somente no farol baixo. Sem muita folheragem. Seria um projeto clean. E é bem fácil ali de fazer. Mas vamos lá. Vamos pegar os poderes de luz desse farol. A gente vê quanto que gera. E depois vamos ver como que isso aqui vai ficar iluminando. A estética desse farol aqui. Como que vai ficar. Ó. Aqui a gente tem o farol baixo. Vamos apagar a luz aqui. Esse Corolla. Farol baixo dele. Vamos medir independente galera. Farol baixo e farol alto. Que aí fica mais fácil pra gente identificar as potências. Ó. 4.000 lux o baixo. Vocês viram da Hilux. Que a gente gravou. Gerando 1.900 lux o baixo. Então o farol do Corolla é mais forte. Agora vamos medir aqui só o alto independente. Colocar aqui na tomadinha. A gente vê quanto que vai gerar. Só o alto. Só o alto sozinha. Tem um pancadão de luz. Ó. Tá vendo aí? Bem forte. Vamos ver? O alto. 8.700 lux. Bom. O alto aí razoável pros carros nacionais. Esse alto aqui é muito bom. O alto aqui é muito bom. Galera ó. Aqui a gente já tem os dois projetores instalados. Estamos fazendo a conjugação de ligação aqui deles. Pra depois de noite a gente chegar e colocar ali fora. E ver como é que vai ficar a iluminação. A gente faz um teste lá pra vocês verem. A novidade aqui ó. Estamos fazendo um telhadão aqui. Ainda vai entrar ali mais telhado pra lá. E ó quem chegou aqui pra gente fazer um upgrade nos faróis dela. Isso aqui vai ter vídeo no canal depois ó. Essa aqui é a Hilux. Que a gente fez há um tempo atrás. A gente colocou neblina bilede. Baixo bilede. Alto bilede. Não bilede não. Bichenon. Aqui é bichenon. Ali é bichenon. Vamos passar tudo pra bilede. Tirar o sistema de xenon dela todo. Moral aqui tá sujo mas é por fora. Por dentro tá zerado. Vamos tirar todo o sistema de xenon e passar tudo pra funcionar como de led. E aí depois a gente mostra essa Hilux aqui pra vocês. Aqui tá faltando duas telhas ainda pra gente completar o telhado. Vai ficar legalzinho aqui pra gente gravar uns vídeos melhores pra vocês galera. Valeu? Olha que top. Olha aí galera. Como tá errado. Nossa regulagem. Ó. Vou ficando cada vez mais longe. Não vai melhorando não. Olha lá. Então vamos ter que trabalhar isso aqui. Se você quer aprender isso. Você assina o nosso CloserFriend lá no Instagram. Que a gente ensina aqui esses detalhes. Por exemplo esse vídeo que vocês estão vendo. A gente já ensinou lá no Instagram. A galera que acompanhou lá já viu como é que funciona. Então vamos fazer aqui. Deixar certinho e a gente mostra pra vocês. Turma. Vamos agora mostrar pra vocês a iluminação ali na rua. Pra ver como é que ficou. Vamos pegar uma bateriazinha. Plugar aqui na tomadinha da luz baixa. Que é essa aqui ó. Não tem uma tomada ainda. Vamos colocar. Mas já tem os conectores aqui prontos. Aqui tá os dois projetores fazendo luz baixa. Fica essa iluminação super poderosa. Falar igual a letra J né. Iluminação super poderosa. Vamos colocar ali na rua. Olha que faixa bonita. Você tá doido aí. Ó o carrinho passando aqui ó. Esperar eles passarem pra gente poder jogar pra baixo aqui ó. Tá em cima do teto do Corolla aqui ó. Vamos baixar aqui pra vocês verem. Olha o poder de luz. Esse negócio. Tá uma neblinazinha aqui pra mostrar legal ó. E o corte dos dois projetores como que ficou. Esse é a iluminação do baixo. Eu vou tentar posicionar aqui. Pra poder dar uma sonada de luz alta aqui pra vocês verem também como é que vai ficar. Como esse projetor ele tem uma luz alta independente. Também eu acho que vai ficar legal. Então deixa eu posicionar aqui. Agora vai dar pra mostrar legal ó. Deixa eu tirar aqui senão vai tudo dentro da cara dos outros. Não ninguém aguenta. Olha. Então aqui a gente tá na luz baixa. Agora eu botei ele bem baixinho ali ó. E agora a luz alta. Olha que pancadão. É muito forte galera. Vocês tão louco. Olha. Você tá doido. Olha que pancadão. Aqui é dois né galera. No mesmo tempo fazendo alto e baixo. Muito forte. Aqui a gente já fez a instalação ó. Da barrinha de LED ó. Como é que ficou. Bem justinho aqui na toda máscara. Essa aqui foi diferente. A gente fez ela por cima. O cliente quis ela por cima. Pra dar um destaque. Então ficou dessa forma. E agora é só a gente encaixar aqui. E terminar de montar o farol. Aí esse farol já vai tá finalizadinho. A parte traseira do farol fica desse jeito aqui. As conexões ó. Totalmente plug and play ó. Conectorzinho T10. Aqui ó. O fiozinho amarelo. O cliente vai unir essa pontinha junto. Com a lâmpada de seta original. E colocar o soquete pro lugar aqui. Fechou. Já era. E vai funcionar a seta 100%. Aqui a gente tem a regulagem de altura desse farol ó. É feito com a chavinha 8. Que inclusive esse farol. Se quiser retirar aqui ó. E colocar um motor elétrico. É possível nesse farol. E esse aqui ó. Com a chave Philips. Muita gente me pergunta galera. Como é que regula esses faróis. Com a chave Philips aqui ó. É possível regular o farol. Rodando. A chave Philips vai pegar na pontinha dos dentes ali. E vai rodar. Porque essa aqui é muito fininha e não funciona. Mas você vai regular. É bem lento. A regulagem. Mas regula. E aqui regula a altura. E aqui regula o lateral. O lateral o que que é? O facho tá assim. Você quer jogar ele pra cá. Você vai mexer nesse ponto aqui ó. Você consegue jogar pra cá ou pra lá. E aqui a altura. Você vai conseguir jogar ele pra cima ou pra baixo. Nesse ponto. Inclusive pro dono do carro lá. Que vai instalar. Com certeza ele vai ter que fazer um ajustezinho de regulagem. Então é desse sistema que ele vai precisar lá. Pra tá regulando os faróis. O farol aqui ó. Já montadinho. Quero mostrar a potência de luz aqui. Que ficou na luz baixa. No Luxemburne. A gente vai ver se realmente vai ficar fortão. Se vai ficar fraco. Como que vai ficar. Também não sei. Vamos testar aqui ó. O farol baixo. Gerando. Ó. Seu ponto máximo. 20.200 Lux. Vamos acionar a luz alta aqui pra ver. O quanto que vai acionar a luz alta. Vamos acionar a luz alta agora galera. Lembrando que todas as conexões aqui a gente faz. É o plug and play. Então o cliente só vai receber o farol lá. Já vai funcionar tudo certinho. Tirar aqui a luz alta. Tirar o baixo também pra vocês verem. Só desconectar aqui. Só desconectar aqui a tomada. E assim que ficou a estética do farol. Ficou diferenciado. Eu acho que de corola assim. Um dos mais bonitos que a gente fez. Na minha opinião. Depois ainda vai sair aquele modelo ali que são com quatro projetores. Beleza? Então é isso galera. Espero que vocês tenham curtido. Se não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. Não esquece de deixar o like. E ó. Vamos acionar aqui a seta pra vocês verem. Além dele fazer. Essa apresentação. Toda vez que a gente liga. A seta também é sequencial. A gente tem aqui ó. Seta no Angel e na barra de LED. Bem maneiro. Então é isso galera. Espero que vocês tenham curtido. Se não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. Não esquece de deixar o like. E quer ver um projeto desse aqui rodando na estrada aí. Uma ideia que eu tive bem legal galera. Não sei se vocês vão curtir a nossa ideia. Porque como a gente tem aqui o acesso. A beira da estrada. Pensei aqui em gravar. Pra vocês. Os carros passando a noite aqui ó. Pra gente ver. Qual carro original de fábrica. Tem uma iluminação melhor. Sei lá. Passaria um carro. Eu falaria o nome do carro. E mostraria o poder de luz dele. Aqui na estrada. Passaria outro carro. Mostraria o poder de luz dele aqui na estrada. E é claro. Depois a gente pegaria também o nosso carro ali. Com a iluminação toda. Eu passaria aqui na estrada. E mostraria pra vocês. O que vocês acham? Você acha que seria a ideia legal? Dá pra gente ter um comparativo assim. Na estrada assim mesmo. Sem ser na parede lá dentro. No look sim. Que é muito válido é claro. Mas seria assim. Mais questão de iluminações laterais. Aqui dá pra pegar legal. O carro vem de lá. Coloca o tripézinho aqui. Deixa filmando. Passa o carro. Com a iluminação. A gente filma. A gente cataloga o carro aí que tá passando. E mostra pra vocês. Olha a molecada aí. A molecada vem no couro na alta galera. Cê tá doido. Então é nóis galera. Fiquem na paz. Se vocês gostaram da ideia. Comenta aí embaixo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL